Eita, o menino é movimento do Ficha movimento desse ai Ficha movimento desse Movimento desse cara ai Não quero saber de onde você vai Eita Esse cara é massa Esse cara é massa Eita, o menino é movimento do Ficha movimento do Ficha movimento do Ficha movimento do Ficha movimento do